Veja bem, eu quero só me apresentar um pouco mais e não há nenhuma incoerência, embora possa parecer que ao criticar o governo Temer, estou criticando o valor do equilíbrio fiscal. Não, em absoluto. Eu sou uma pessoa que sabe, por vivência prática, concreta, que a capacidade da gente fazer pelo povo depende da saúde das contas do governo. Aí eu fui prefeito da capital de Ceará, que é a quinta maior cidade brasileira, não tem um dia de déficit, pelo contrário. A expandir muito pesadamente o investimento. Segundo, fui governador do oitavo estado brasileiro, não tem um dia de déficit. Ao contrário, fui ao mercado e comprei a dívida do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos. Só eu tenho esse recorde. Depois fui ministro da Fazenda. Qualquer pessoa pode entrar no Google e ver o superávit primário de 94, que é o ano eleitoral, e no último trimestre, que é o mês da gastança, por causa do fim do exercício, foi o maior superávit primário na minha responsabilidade da história do Brasil. Portanto, o meu compromisso com o equilíbrio das contas é absolutamente de vida, é um compromisso de vida. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é o que nós fizemos. Enquanto se esfola o povo trabalhador, com tributação indireta sobre o consumo. Enquanto se esfola a classe média, que é obrigada a pagar dobrado para viver, porque morre com o imposto de renda na fonte, mas não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, não acredita na educação pública, paga mensalidade escolar, crescentemente está com medo, pagando segurança privada nos condomínios, etc. Isso é uma selvageria. Enquanto isso, nós demos 300... Essa gente deu 350 bilhões, com B de bola de reais, de renúncia fiscal num ano. Só para o baronato. Eu vou passar o pente fino... O senhor está se referindo a Dilma Rousseff também ou não? Hein? O senhor está se referindo a Dilma Rousseff? A Dilma também. Só a Dilma num ano foi 87 bilhões. Contra a minha opinião, na época escrita, palavrada, ditada, como é, televisionada, o Michel Temer produziu uma ruína. A carga tributária brasileira caiu só prestigiando barão de 36% para 32,5% do PIB. Só prestigiando barão porque os serviços estão todos caindo nos pedaços, a segurança não funciona, a infraestrutura caindo decadente, etc. E o Brasil vai terminar esse ano com 170, 180 bilhões de reais de buraco. Então, se eu tenho 354 bilhões de reais de renúncia fiscal, eu vou passar um pente fino e vou arrumar essa casa aí. Claro que eu vou preservar algumas conquistas importantes. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que essa Tocanada, pelo gosto, gostaria de fechar. Ela, para mim, é imexível. Então, preserva ali que não custa nada, são 8% da produção industrial do Brasil. Depois você tem que o pobre, o trabalhador e a classe média pagam e os ricos no Brasil não pagam. Só o Brasil e a Estônia não pagam atributos sobre lucros e dividendos. Então, eu já tenho as contas tudo em feito. Eu viro o jogo do déficit no Brasil, se me deixarem trabalhar, em 24 meses. E não viro antes, porque a legislação, como um amigo sabe, determina que a mudança na tributação só vige no ano seguinte ao ano que for feito. Mas se me derem a possibilidade de eu propor antes, entre a eleição e a posse, eu viro o jogo. E com certas contas do Brasil, como eu já fiz.